O Mar Serenou Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa Com o que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabrunhando Então adormeceu, o sol apareceu O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia, é água no mar É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia, oi Contam que toda a tristeza que tem na baía Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela lumia pra gente plantar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite prestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amaralina Eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Quem foi Que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro Arrasta o veleiro E leva pro meio das águas De Iemanjá E o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor Adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou Porque eu já vou Me embora Pro reino que esconde Os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar Pros veleiros Adeus meu amor Eu não vou mais voltar Foiинamos É về a mar Foi Eraman É Quem chamou Foi Eramah Foi Eramah É Foi Eramah É É maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, oh, maréia, oh, maréia, água no mar, é água no mar, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maré cheia, oh, maréia, oh, mar Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Será que é a morena cochila, escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta xingando e já vai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata na moita morena e da chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz ver quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos Será que namora fazendo buchicho com seus pinturicados Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remeleste e abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasileiro Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa noite e dia É surdecedor Ah, mas que agonia o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Ninguém ouviu um soluçador No plano do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi do cativeiro e de lá cantou Nem preto ou Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada de autor E de guerra em paz e paz em guerra Quando o povo desce a terra Quando o povo desce a terra Cantar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e o dia E survecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como solução de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Foi pro mar, mas em Ansan cadeu-go Foi pro mar, em Ansan cadeu-go Foi pro mar, mas em Ansan cadeu-go Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Ogum sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos de Inhansã Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, na terra dos Orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inhansã, virou rainha Da coroa de Xangô Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e copada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquo em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Exército correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com lambo assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Varinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Favinho de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chachá o meu roçado que nem boi de carro Opa, gata de arrasto, não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dançar Tem zépa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dançar Tem zépa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Ei, forró da mulécia Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alicrinha canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar um baticada com longo assado E olhar pra Maria do Juá Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, gente dançar Tem zépa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlei sem parar Eita, sanfoneiro da gota serena Ataufo, eu o conheci através de um ex-secretário dele Jorge Santos E nós nos tornamos grandes amigos E naquela época eu cantava um outro estilo de música E o Ataufo sempre me aconselhava Dizia, Clarinha, canta samba Você tem que cantar música brasileira Você tem uma voz tão boa E foi também através dele Que eu fui então até o Dion Naquela época E falei com o meu diretor, Milton Miranda Que eu queria gravar samba E o Ataufo foi comigo, inclusive E então me deu uma música pra gravar E qual a minha alegria não foi Que foi o sucesso Você passa o acho graça Uma parceria dele com o Carlos Imperial Portanto, o Ataufo foi muito importante Na minha vida e na minha carreira Uma pessoa inesquecível Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha roda amarela Que desfolhou Perdeu a cor Tanta volta o mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou o meu violão Ah, e agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha roda amarela Que desfolhou Perdeu a cor Seu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ah, e agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou Perdeu a cor Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas Claro, tem uma missão A gente tá aqui nesse mundo Ninguém tá aqui passeando Passando férias Tá todo mundo aqui cumprindo Um compromisso já assumido Em outras vidas Eu entendo assim Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande E povo grande E povo grande Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho e gexá Filhas de Gandhi E povo grande 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 Traz pra você Traz pra você Um novo sonho e gexá Filhas de Gandhi Badauei Badauei Ileaê Males Baleotum Obá Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza De um povo sofrido De rara beleza Que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza Vem lá do passado De lado com o gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande Ojo, ladeca, tem, de, bá, bá, obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho e gexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo, ladeca, tem, de, bá, bá, obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho e gexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo, ladeca, tem, de, bá, bá, obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho e gexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo, ladeca, tem, de, bá, bá, obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Quetri, Nago Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tomar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tomar A minha bandeira Olhe com o samba que eu caio Balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo o que deita e que rola E me embola e me embola nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio que eu sou bam-bam-bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de Ogum, Bonhansã Salve o nosso senhor Jesus Cristo Epa, babau, xalá Salve o seu Jorge Guerreiro Epa, rei, amanha, sangue Salve Santa Bárbara Epa, rei, amanha, sangue Salve São Pedro, Caô, Cabeça e Lê, Xambô Salve São Sebastião O que era o Xosse Salve Nossa Senhora da Conceição O que é a Bahia Manjá Salve Nossa Senhora da Glória Ora eu, eu, Oxum Salve Nossa Senhora de Santana Nanã, Buruqueza, Luva, Vovó Salve São Lázaro, a Tortoa, Vavó, Aê Salve São Bartolomeu Arroba, Bocho, Maré Salve o povo da rua Salve as crianças Salve os pretos velhos Pai Afonho, Pai Joaquim da Angola Vovó, Maria Fonga, Saravá E salve o rei na boa Bola e com o samba que eu caio Balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo o que tem, tem que rolo Me embolo e me embolo nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bambaleio que eu sou bam, bam, bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção Natina Natina Vovó lavou Vovó lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe quando era menina Teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão E mamãe quando era menina Teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão Hoje mamãe me falou de vovó Só de vovó Disse que no tempo dela Era bem melhor Mesmo agachada na tina E soprando no ferro de carvão Tinha-se mais amizade E mais consideração Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão Valia mais que hoje em dia Uma nota de milhão Disse afinal que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi Natina Natina Bovó lavou Bovó lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão Hoje o olhar de mamãe marejou Só marejou Quando se lembrou do velho Do meu bisavô Disse que ele foi escravo Mas não se entregou à escravidão Sempre vivia fugindo E arrumando confusão Disse pra mim que essa história Do meu bisavô negro fujão Devia ser de exemplo A esses negros pai João Disse afinal que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi Natina Natina Bovó lavou Bovó lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engolão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Não há de me ver chorar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebranto E cortar mal olhado Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebranto Qualquer mal olhado Eu vou bater na madeira Três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar Uma figa no aço Do meu bordão Em casa um gado De agudar que corta O copo d'água No canto da porta Vela acesa E uma pimenteira No portão Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebranto Qualquer mal olhado É com o Valor Maria Que tem simpatia Pra corpo fechado É com o Pai Benedito Que vence os aflitos Com o toque de mão E Pai Antônio Cura desengano E tem a reza De São Cipriano E tem as ervas Que abram os caminhos Pro cristão Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir A poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebranto Qualquer mal olhado Eu vou bater Na madeira Três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar Uma figa No aço Do meu cordão Em casa Um galho De aguda Que torna Um copo d'água No canto Da porta Vela acesa E uma pimenta No portão Eu vou banhar De manjericão Vou sacudir A poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebranto Qualquer mal olhado É com o Valor Maria Que tem simpatia Pra corpo fechado É com o Pai Benedito Que fez os aflitos Com toque de mão E Pai Antônio Cura a desengana E tem a reza De São Cipriano E tem as ervas Que abram os caminhos Pro cristão Eu vou banhar De manjericão Vou sacudir a poeira Do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra dar quebranto Qualquer mal olhado Eu vou banhar De manjericão Vou sacudir a poeira Do corpo batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Qualquer mal olhado Eu vou banhar De manjericão Vou sacudir a poeira Do corpo batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Qualquer mal olhado Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas, claro, têm uma missão A gente está aqui nesse mundo Ninguém está aqui passeando, passando férias Está todo mundo aqui cumprindo um compromisso já assumido em outras vidas Eu entendo assim Filhos de Gandhi, Badauê Ilehae, Maled, Bale, Okumobá Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo sonho em Jexá Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo sonho em Jexá Filhos de Gandhi, Badauê Ilehae, Maled, Bale, Okumobá Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo sonho em Jexá Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo sonho em Jexá Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo sonho em Jexá Filhas de Gandhi e povo grande O Juladeca, Tendê, Babá Obá Netos de Gandhi, povo de Zambi Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que a morena cochila escutando o chucalho Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata, na moita, morena e da chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz ver quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama, a morena se esquece dos chucalhos Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remédio e se abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Ninguém ouviu Um solo sar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como um solucionador Ninguém ouviu Um solucionador No plano do brasileiro Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi no cativeiro e de lá cantou Negro e doou Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada de autor E de guerra em paz E paz em guerra Quando o povo dessa terra Quando o povo cantar Canta de dor Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Fumo de rola, raio de cangaia Eu tenho pra tentar quem quer comprar Bolo de milho, broa e copada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquo em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chacha o meu roçado que nem boi de carro Opa, gata, de arrasto não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de cozinha fazendo renda E o rompo do fóli sem parar Mas é que tem um zécoa de cozinha fazendo renda Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de cozinha fazendo renda E o rompo do fóli sem parar Ei, forró da mulécia Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede o moleque e ele crinca nela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Uma romba de cada com o longo assado E olha pra Maria do Juá Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de cozinha fazendo renda E o rompo do fóli sem parar Eita, sanfoneiro da gota serena Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo De ilusão Que me fez sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo De ilusão Que me fez sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo De ilusão Que me fez sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo De ilusão Que me fez sorrir Não há de me ver chorar Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas, claro, têm uma missão A gente tá aqui nesse mundo Ninguém tá aqui passeando Passando férias Tá todo mundo aqui cumprindo Um compromisso já assumido Em outras vidas Eu entendo assim Filhos de Gandhi Badaue Ilehae Maled Bale Okum Oba Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o tom de encantar Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza Que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de grande Filhas de Gandhi E povo grande Filhas de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi Badaue Ileae Maled Bale Otum Oba Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o tom de encantar Tem um mistério Vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Tem de babá Oba Neto de Gandhi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Tem de babá Oba Neto de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Tem de babá Oba Neto de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Tem de babá Oba Neto de Gandhi Povo de Zambi Tem de babá